Música Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui no pedalinho junto com a minha prima Camille Do canal Camille Ferrão, então vai lá no canal dela E a gente está aqui no pedalinho e vamos fazer uma corrida super divertida Adultos, mamãe e papai contra crianças Já vai deixando o like, se inscrever no canal caso você não está inscrito E ativando o sininho da notificação para não perder nenhuma dúvida que está super legal Então bora lá Duda e Camille contra mamãe e papai, vamos ganhar né pai Vamos lá Olha lá elas lá, então vamos lá, vamos ver quem vai ganhar Pai, você vai ter que ir filmando daí porque eu estou... Pode? Um, dois, três Deixa ela posicionar Um, dois, três Vai Ai meu Deus Ai pai, pedal, vai Deixa eu cuidar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Estamos perdendo Pedala, pedala, pedala Pedala Caraca, o cachorro muito rápido Vamos aberto, vamos aberto Ah, volta aqui Caraca Pedala, pedala Pedala, pedala Pedala Joga pra trás delas que a gente pega ali Joga pra trás delas Joga pra trás delas Eu acho que o pedalinho dela dá uma rápida do lado A gente tá doendo Nossa, ela já ganhou, eu tô muito lá na frente, galera Pera, que surra Pedala Pedala Pera Gente, eu acho que a gente... Olha lá Camille, chega um pouco na mão mais forte Ah, que abuso A gente aqui atrás Pai, dois adultos, né, dentro de duas crianças Acho que o pedalinho dela dá uma rápida do lado Pai, três bantuns doendo Gente, eu acho que a gente vai perder Não Camille Buda Elas ganharam, gente Ah Não acredito que vocês ganharam Esse aqui é mais lerdo Desculpa, eu não tava Cara, encheu de água o meu tênis Foi a água, Camila Água é sorte E aí, Duda? Vamos sair, vamos ficar mais Vamos brincar um pouquinho no parquinho Vamos ficar aqui Parabéns, vocês venceram Põe, 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 põe Não foi pra ir pra gente, vai É, porque o pedalinho da gente Ele era mais pesado do que o delas Aí na próxima a gente vai Nós vamos ganhar na próxima Valeu Então, galerinha, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Tchau Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês me assistem Tchau, até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau